Olá, eu sou a Cláudia de Cássia do Prático Francês Savabian. Hoje quero passar algumas dicas para você aprender francês rapidamente. Bom, essas dicas são bem bacanas para você implementar nos seus estudos e com certeza você vai aprender rapidamente. Bom, a primeira de tudo, é claro e é óbvia, é você gostar da língua francesa. É muito difícil você começar o estudo de qualquer idioma que você não goste. Então, o aprendizado vai ser muito penoso e quase nem vai acontecer se você estiver e se sentir obrigado a aprender aquele idioma. Então, primeiro de tudo, você tem que gostar desse idioma. Então, essa é a dica aí. Perceba aí em você qual a motivação para você aprender esse idioma e se você realmente gosta desse idioma. Então, a primeira dica é gostar do idioma, porque aí, como eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que eu converso, se você gosta da língua francesa, então já é meio caminho andado para o aprendizado, tá certo? Bom, a segunda dica aí é você ter constância nos seus estudos, né? Eu sempre digo aí nos meus vídeos, é o poder da regularidade. Você tem que se expor a esse idioma todos os dias, né? Então, tente verificar aí na sua rotina diária e tentar colocar aí, mesmo que seja 15 minutos, 20 minutos, todos os dias, colocar idioma aí no seu cotidiano. Então, músicas, ouvir áudios, né? Entrar em contato, leituras de artigos aí da internet. Então, como a gente tem internet aí tão pertinho da gente, a gente pode buscar muitos materiais em francês que nos ajudam aí a ter esse contato diário. Então, música, vídeos no YouTube, artigos na internet, que a gente pode, pelo menos 20 minutos todos os dias, entrar em contato. Então, a constância nos estudos é muito importante, tá bom? Mais uma coisa importante também, mais uma dica, é você incorporar a língua francesa no seu dia a dia. Então, eu estava conversando outro dia com uma pessoa e falei assim, Poxa, como que eu faço para incorporar o francês no meu dia a dia? E ela me falou que ela vai de transporte público, de ônibus, todos os dias trabalhar. Aí a gente ficou pensando, bom, qual o trajeto, não sei o quê? E aí a gente ficou pensando, bom, então fique observando a paisagem, as pessoas, né? E aí faça frases mentais em francês. Então, por exemplo, você desceu do ônibus e você viu um carro vermelho, ah, la voici rouge, né? Ah, você viu uma casa ali, uma construção, uma casa amarela, ah, la maison jeune. Então, vai fazendo construção de frases mentais ali, pequenininhas no começo, para você ir se acostumando com a formação ali, né? E aí, aos pouquinhos, você vai aumentando o tamanho dessas frases. Então, é uma boa possibilidade você começar a observar a paisagem, porque muitas vezes a gente passa todos os dias ali por aquele caminho e a gente não observou que tem uma árvore, que tem uma casa amarela, uma casa branca. Então, mais uma possibilidade de você usufruir ali, né? Estar presente ali no local e ver as coisas bonitas, né? E também, a partir dessas coisas bonitas, a gente começar a estudar francês e fazer frases mentais aí em francês. Então, é uma grande possibilidade aí de você treinar todo o seu aprendizado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. Se você conseguir colocar todas essas dicas aí no seu aprendizado, com certeza você vai turbinar em muito o seu aprendizado da língua francesa, tá certo? Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E também, se você não é inscrito no meu canal do YouTube Cláudia de Cássia, vai lá, se inscreva, que todos os dias às 18 horas tem um vídeo novo. E vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima o link do meu livro digital, As 5 etapas para aprender francês do zero. Vai lá, se inscreva, ele é gratuito e baixe no seu computador. E lá também tem dicas bem bacanas para você implementar nos seus estudos de língua francesa. Tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, à très bientôt. Au revoir.